Olá, meninas e meninas! E aí, galerinha? Como vocês estão hoje? Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem e em casa. Vamos continuar nossas classes? Vamos continuar as nossas aulas? Let's go! Então, meninas e meninas, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem. Bem, galerinha, na nossa aula de hoje nós vamos continuar, então, trabalhando com os números, certo? Vamos revisar a pronúncia deles. Vocês podem estar counting, contando quantos animals, né? Ou quantos candies, quantos doces tem em cada figurinha. Por exemplo, Here we have one, two, three, four, five. Tem cinco, né? Então, conforme vocês forem contando, vocês estarão treinando e exercitando os numbers, certo? E nós temos uma atividade em folha para estarmos realizando também. O título da nossa atividade é How old are you? Quando alguém nos pergunta How old are you? A pessoa quer saber quantos anos você tem, né? Quer saber a sua idade. E, para isso, você vai pegar uma folha e vai fazer um cake, um bolo parecido com este, certo? E você vai desenhar as candles, as velas, de acordo com a sua idade. Por exemplo, se você tem five years old, cinco anos de idade, você vai desenhar five candles, cinco velinhas. Agora, se você tem four years old, quatro anos de idade, você vai fazer four candles, quatro velinhas. Então, você pode fazer o seu cake, pode color, pode pintar, pode decorar como você quiser, certo? Só não esqueça de colocar o título da atividade em cima na folha, que é How old are you? Então, aqui, nós temos um exemplo, ó, que uma girl pergunta para o boy, How old are you? Quantos anos você tem? Aí, vamos supor que ele tivesse dois aninhos. A resposta dele seria I'm two years old. Eu tenho dois anos de idade. Se ele tiver três, seria I'm three years old. E se fosse four, I'm four years old. Então, a gente sempre responde de acordo com o number da nossa age, da nossa idade. Agora, vou mostrar para vocês um game que vocês podem estar fazendo em casa, junto com a sua family, com a sua família, certo? O game é uma música que é como se fosse da Cinderella, que é a princesa encantada aquela. E a música diz assim... Cinderella, dress in yellow, went upstairs to kiss her fellow, by a mistake, she kiss her a snake. How many doctors will it take? Certo? Então, é assim que nós cantamos a musiquinha para estarmos fazendo o jogo, certo? Então, tem que fazer um círculo, pode ser sentado no chão, pode ser em pé, não tem problema nenhum. Você deve posicionar as mãos, uma em cima e outra embaixo, né? Como se fosse fazer o jogo Adoleta, tá? E vai começar cantando a música conforme a teacher mostrou para você. No final, quando falar will it take, né? Que no caso, a tradução da música seria que a Cinderella está vestida de amarelo, que ela subiu as escadas para beijar o seu príncipe, né? O namorado dela, que seria o príncipe. Então, ela cometeu um erro e acabou beijando uma cobra. E a pergunta é, quantos médicos vai precisar, né? Já que ela cometeu um erro e acabou beijando uma cobra, ela vai precisar da ajuda de um médico. Então, tem que escolher um number de 1 to 10, de 1 a 10, para estar continuando o jogo. Então, a pessoa que cair, na vez de bater na mão, will it take? Bateu na mão, falou essa palavrinha, a pessoa tem que escolher um number. Depois de escolher um number, então, continua as palmas nas mãos. E quando chegar o number, tem que tentar tirar a mão. É a mesma coisa como nós fizemos no game da semana passada, certo? Vamos assistir o vídeo, então, de exemplo? Muito bem. Nesse vídeo aqui, nós temos duas musiquinhas. A primeira música que elas cantam é a música do Bumble Gun, que nós fizemos na nossa aulinha passada, só que ao invés de fazer com as mãos, vocês fizeram com os feet, com os pezinhos. E a segunda musiquinha que elas cantam é essa da Cinderella, que nós vamos fazer na nossa aula de hoje. Cinderella, 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 dressed in yellow, went upstairs to kiss a petal, by mistake, kiss a snake, how many doctors will it take? How many doctors will it take? Ten. Ten. One, two, three, four, five, six, seven, eight. It's not ten yet? Eight. Alice, it's not ten yet. Eight, nine, ten. Okay, let's play it again. Cinderella, dressed in yellow, went upstairs to kiss a petal, by mistake, kiss a snake, how many doctors will it take? Nine. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Nine. So, boys and girls, this is it for today. Galerinha, essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês gostem bastante e se divirtam. Bye, bye! Bye, bye! 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 Bye!